Fala galera, passando pra falar rapidinho com vocês que eu pretendo voltar a postar com frequência nesse canal aqui Já pedi desculpa pra vocês pelos meus sumiços É que realmente tá bem difícil arrumar tempo pra editar, parar e editar Porque eu tô fazendo outras coisas, como vocês sabem Tô muito focado lá no meu outro canal que tá crescendo bastante Mas eu não gosto de deixar esse canal aqui parado Então pra gente voltar a ter uma frequência legal aqui, o que eu vou começar a fazer nesse canal aqui? Eu vou começar a postar vídeos mais curtos, sem edição Eu vou pegar momentos legais que estejam acontecendo Vou filmar e vou soltando aqui como forma de diário, sabe? Assim eu consigo deixar o canal mais atualizado Tá acontecendo algum momento aqui legal entre a gente Eu vou filmar só aquele momento legal e vou soltando direto do celular Que aí eu não preciso esperar juntar várias imagens de vários dias Sentar aqui no computador Editar, fazer um episódio grandão e postar Entendeu? Como eu tô com pouco tempo, cara, de parar de sentar aqui e editar Tipo, ó, tô falando com vocês aqui agora Peguei o celular pra gravar, mas tô aqui trabalhando, entendeu? Tô no computador Então tô muito focado lá no meu outro canal também Tem as lives, eu tô gravando muito conteúdo também pro TikTok Então acaba sobrando pouco tempo, cara Aí cuidar de filho Então tá difícil gravar, ficar gravando os momentos do VDC Sentar, postar aqui Então espero que vocês entendam bem Vocês sabem que eu não vivo já do YouTube já faz tempo Então eu tenho que trabalhar, fazer muitas outras coisas Pra conseguir, né? Sobreviver, enfim Viver a vida normalmente Mas eu vou fazer assim, tá? Eu vou pegar algum momento legal Que eu esteja com o aluno Ou então que eu esteja Vou fazer alguma receita, enfim Aí eu filmo tudo direto do celular E posto sem edição mesmo Direto do celular Pra eu conseguir amenizar Esse tempo que eu passaria Juntando várias imagens Sentando aqui, editando E vocês acabando sem vídeo Tá bom? O que vocês acham dessa ideia? Que aí eu posso postar Vários vídeos aí na semana Vídeos um pouquinho menores Sem edição Sem muitos momentos juntos E manter a frequência do canal E manter o contato com vocês Porque eu sinto saudade De estar aqui também Conversando com vocês Enfim Passando esse tempo Olha o avião Uh, 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 uh Então é isso Vocês apoiam essa ideia O que vocês acham? Eu quero continuar postando Pros fiéis, sabe? Aqueles seguidores fiéis Que estão comigo até hoje Eu sempre falo dos seguidores fiéis Que assistem tudo Enfim, é isso Vocês querem Que eu faça esse tipo de vídeo? Vídeos mais rápidos Mais curtos Filmando momentos assim Simples da nossa rotina E soltando aqui Deixa eu saber aí Me diz se vocês gostam dessa ideia Porque Essa é a maneira Que eu Eu tenho de Conseguir Voltar a frequência Aqui no canal VDC Que ele está realmente Muito paradinho E eu odeio Esse canal paradinho Tá bom? Então eu vou fazer isso É isso É isso que eu tinha pra falar Um beijo no coração E essa semana Eu já começo a fazer isso Beleza? Então não me estranhem Se começaram a entrar Vídeos aí no canal Mais simples Mais curtos Mais rápidos Sem edição nenhuma Tá bom? É por esse motivo E esse motivo É É o sincero Eu estou sendo sincero Para vocês Que está difícil Meu tempo está corrido Trabalho direto Enfim Não vou ficar aqui repetindo A mesma coisa sempre Mas é isso Um beijinho para vocês E até a próxima E até a próxima